e fala navegantes e navegantas tudo bom beleza hoje eu vou trazer para vocês aqui o review da luva x11 essa luva rapaziada ela me atendeu muito bem muito bem ela corta bastante o frio ela é uma resistente consegue segurar a chuva mas mas segurei que eu vou contar mais e então aqui pessoal mostrando para vocês eu vou abrir aqui ó ela é muito boa e encaixando ela aqui na moto pode fazer assim também ó e aí ela abre um pouco tá vendo ela tipo ela é bem vedada tá vendo que ela enche que ela enche ela tá bem vedada mas ela não é não é 100% impermeável como eles vendem na internet essa luva pessoal ó da x11 ó da x11 ela não é impermeável pessoal o pessoal os vendedores vem o pessoal vende né falando que é 100% impermeável não é não você é burro cara que loucura como você é burro é não é 100% impermeável ela é muito boa corta muito vento é excelente aguenta uma uma quantidade de chuva assim uma quantidade determinada de chuva ela aguenta mas não aguenta uma uma torrense de água entendeu ela é excelente muito boa passe por cima da jaqueta vou trazer aqui para ficar melhor para mostrar ó e aí vou mostrar um pouco aqui ó ela você pode puxar aqui ó que ela fecha aqui ó tá vendo você pode esticar passar a a blusa por cima e vim puxando que ela veda certo aí você afrouxa sai tem um velcro aqui muito bom certo um velcro aqui que fecha excelente ela é emborrachada aqui ó a pegada dela é muito boa na moto tá é muito boa na moto no início você vai sentir dificuldade de acelerar um pouco assim de mandar de manusear mas acostuma ela tem desculpa uma bem boa tá vendo aqui tá soltando porque é assim mesmo a borrachinha vai soltando por isso que ela não é 100% impermeável ela tem essas essas probleminhas e que vai segurando na marcha vai soltando é normal mas ela tem uma costura muito boa ó tá vendo ó ela é bem costurada por isso que ela aguenta um pouco de chuva certo x11 ó tá vendo ó x11 certo boa essa jaqueta o tamanho dela para minha mão de um rapaz de 26 anos é G ó G eu tenho 26 anos a minha mão ó quiser comparar a mão aí para comprar porque rapaziada eu dei mole eu comprei uma outra luva que eu vou trazer para vocês depois mas olha só quiser comparar ó colocar mais uma vez para vocês ver já tem uma costura muito boa tá vendo couro aqui ó tá vendo bem costurado é isso aí rapaziada muito obrigado fiquem com deus até mais deixa seu like se inscreva no canal e tamo junto fiquem na paz e fui